Motorista profissional, faça seu teste toxicológico no Laboratório CRB. Qualidade e certificação na hora de fazer o seu exame. Atendimento especializado. Rua Edmundo Dreyer, 333 em frente ao hospital. Laboratório CRB. TAPES é um dos locais escolhidos como Rota dos Butchazais. E esse projeto, em parceria entre a Embrapa, URGS e o ERGS, está agora gerando documentário. Que em breve você assistirá aqui na Lagoa TV. Vamos acompanhar como foi essa jornada durante o dia dos alunos da UERGS e da URGS. Que participaram dessa atividade no dia de hoje. A proposta da Rota dos Butchazais é trabalhar com a conservação pelo uso. Essa é a principal bandeira dessa proposta. Buscando então integrar a conservação dos Butchazais com a possibilidade de trabalhar com a culinária. Com as receitas que as mulheres agricultoras já sabem. E já tem tido atividade de troca de experiência entre essas mulheres em alguns municípios. Trabalhar também com o artesanato, com a confecção de bolsas, com a confecção de artefatos, de bijuterias também. Como uma forma de geração de renda. Além da questão da própria conservação da fauna associada. Esse é um ecossistema único no mundo. A gente precisa ter consciência disso. Da importância que tem esse Butchazal aqui na região de TAPES. Essa área é de preservação, mas é possível agregar tanto a produção primária comum da cidade como a gente vê. Com áreas como essa ou não? Com certeza. Essa é uma preocupação que a gente vê. Os donos das propriedades têm um certo receio quando se fala na Rota dos Butchazais. Mas é preciso principalmente participar das atividades que estão sendo propostas na cidade. A Embrapa está vindo agora dia 13 para também trabalhar, explicar, esclarecer a proposta da Rota. Que muito pelo contrário, a ideia da Embrapa não é inviabilizar qualquer atividade aqui. É trazer inclusive essa possibilidade de que as pessoas se coloquem, coloquem as suas ideias. E o que pensam sobre os Butchazais. Como era no passado o uso dos Butchazais nas suas propriedades. O município de TAPES está dentre as três áreas mais importantes dessa rota no Brasil. Que seria Santa Vitória do Palmar, TAPES e uma outra cidade em Santa Catarina. No próximo episódio você confere muito mais dessa aventura na Rota dos Butchazais em TAPES. No próximo episódio você.